Eu tenho um lance que eu não falei pra vocês também Que eu acordo, só que daí eu durmo de novo E o que eu sonho é que eu estou fazendo as coisas Eu tenho que fazer no dia Então eu sonho exatamente o que eu tinha que fazer Então tipo, eu sonho que eu tô indo no banheiro Escovando os dentes, tomando banho Sonho que eu desci pra tomar café da manhã Agora que eu nem tinha tomado ainda, porque é um hotel novo Sonho que cheguei na reunião Só que eu tô dormindo Vamos nessa, tem uma linda aí Você que tá aí e tá curtindo Já deixa aquele joinha, já se inscreve no canal E depois coloca seu comentário Sobre o que você gostou, o que você pensa Poderia ser diferente Ideias de continuação Ainda temos 12 compromissos Nesta viagem foi Eu tenho alguns negócios mais tradicionais Uma escola, uma editora e uma agência Só que eu tô nesses mercados mais tradicionais Pra desculpitar esses mercados Então todos os negócios tem modelos totalmente diferentes Pegadas totalmente diferentes E eu tenho uma startup de tecnologia também Que chama VDream Mas sabe o que eu me assistei? Eu postei aqui E tá com 150 mil ouvidas Foi muito legal E aí Foi muito legal Acabamos de sair da primeira visita aqui em Floripa, meu, super bacana, o Lucas um cara super focado em também como as pessoas aprendem em cima de dados, ele contou lá do estudo que ele fez de ciências cognitivas, eu adoro essas coisas, muito bacana, muito legal. Será que realmente a primeira parada do seriado vai ser aqui em Floripa? Estamos decidindo! Cara, a vida é muito louca né, esses grupos de botar, tem um grupo com umas amigas minhas, a gente tinha uma menina que eu não conhecia, mas tá lá no grupo e a gente falando há meses no grupo, acabei de conhecê-la ao vivo agora. Ei, ei, como que vai? Banheiro, cara. Não vou? Falou. Falou. Cadê a Paloma? Ali, ó. Paloma? Já falou com o Vini da fase nova. E aí, qual o seu vinho chato? Meu nome é Bel, sou apaixonada pela prensagem. Esse mundo de máquina digital, um mês é uma vida, né? É inacreditável. Mel, tu come e dorme? Olha que eu fomo mais do que eu durmo. Inclusive, eu tava vendo que realmente eu tenho que dar uma baterada na brincadeira. É, ela não morre. Eu falei, cara. Ela não é possível, ela não é de verdade, entendeu? Aí a gente veio aqui conhecer ela e falou, cara, a Bel existe, a Bel é de verdade. É, ela não é de verdade, né? É, ela não é de verdade. Olha, e agora vocês vão ficar juntos pra sempre, porque como vai dividir o livro, né? Vixe, eu vou agora escrever o nome dos dois no mesmo livro. Só que a gente tem o outro lado de além de encontrar coisas bacanas, encontrar pessoas que vejam nisso um negócio bacana e de divulgação também, né? Óbvio. A gente veio aqui tchettar. Ah, por favor. Então, muito bacana. Tô tentando fazer um seriado sobre como as pessoas aprendem e a gente quer viajar vários lugares do mundo e um dos lugares, obviamente, é Brasil, tem que decidir qual cidade a gente vai ficar. E eu tô realmente pensando em vir pra Floripa, eu tô entre Floripa, BH, Recife. Guerreiro, hein? Desculpa, eu não consegui descer. Tudo bem? Tudo bom? Beleza? Desculpa te fazer esperar, eu tava com uma agonia quando falaram, falaram uma hora atrás, eu tinha mais uma reunião. Imagina. Nossa, que sonho pra mim. Minha primeira empresa. É mesmo? Sabe o quê? Esse aqui é o meu sonho, a Rádio Pizza. O que é uma Rádio Pizza? É uma pizzaria, cada pizza tem um estilo de música. Samba é uma pizza, rock é uma pizza. Que da hora! Você acabou de conseguir uma divulgação no canal Caderninho da Bel. Pergunta. Pergunta. Qual tipo de pizza que tu acha que combina com a Bel? Com muito queijo na borda. Ah, ele tá fazendo! Tem bastante queijo na borda, tem muito queijo na borda. Minha cabeça tá mil, tem muito a ver com o que a gente faz, depois a gente vai sentar e ver muito mais. Mas duas perguntas que eu queria fazer agora, uma tem a ver com o modelo de negócios de cada coisa. Meu, sabe o que eu sinto? Que eu tenho que ter tipo 30 cérebros diferentes, porque enquanto um tá super focado em conexões de negócios nas reuniões que a gente tá aqui, outro tá pirando por exemplo com Consegui a tocha, consegui a tocha pra Dona Mariles. Eu não acredito, eu tô tipo por dentro, eu não sei explicar. Como a gente pode criar uma conexão tão rápida com um ser humano que a gente ainda nem conhece, né? Muito bacana, muito. Agora eu tenho que achar a Dona Mariles, que eu não sei onde ela é, eu não sei onde ela vive. Mas vamos voltar, vamos voltar e encontrar Dona Mariles. Próximos capítulos, aguarde. Aliás, quem sabe você pode me ajudar? Alguém conhece a Dona Mariles de Rio Claro? Se souber de alguma coisa, algum paradeiro, comenta aqui. Ah, Transmídia. Que legal. A porta tá aqui, eu não sabia. Pegam um produto que já existe, fazem Transmídia Total ou o próprio produto, vocês desenham de forma a interagir com outra mídia. As três coisas, que legal. A gente tem... Olá, eu sou o Snow. E aí o Snow, ele tem uma interação, ele fala com a criança, conversa, mas quando ele usa o aplicativo... Desculpa, Snow. Pô, você foi meio... É, não... O Snow. E aí a criança coleciona essas cartas, daí ela pode brincar com um super trunco. Então ela põe uma carta de um dinossauro X aqui, põe o outro, aí vão aparecer em relegagem aumentada. Música A gente diz que a gente é uma evolução da autoajuda, que a própria pessoa começa a entender como funciona a ansiedade... Ah, mas você explica? É tipo, explicando mesmo, não é tipo, tentando fazer a pessoa agir sem saber o que está fazendo. Não, não. A gente tem a parte psicopedagógica nessa plataforma, tem os desafios na vida real, então a gente motiva as pessoas a realizar alguns desafios. A gente tem que ter um monte de coisa pra falar, mas é que eu acho que tem uma coisa que bate com vocês. Música Música Cara, eu tenho os melhores alunos, eu estou aqui em Floripa, e uma aluna tem um restaurante aqui, né? E ela falou, Bel, vem num restaurante, não sei o que, não sei o que. Daí eu falei, quero ver vocês, não sei se eu vou ter tempo pra ir. Daí todos os alunos fizeram uma movimentação. Hashtag Bel no bate ponto, que é o restaurante bate ponto. Hashtag Somos Todos... 4 do Cando Oportunidades 4. Hashtag Somos Todos Bagaceiros. O dia continua mil aqui, a gente já teve uma bateria de reuniões, visitamos vários lugares. Mas sabe o que eu fiz no meio disso? Eu fiquei editando. Hashtag Somos Gente, o Diego e o Bruno viraram dois mestres daqui. Eu estou fora, eu não acredito. Não, você estava me levar um boiinho, olha. Eu ainda não creio, mestre. Ela é nova, ela está aprendendo, ela está aprendendo. Dizer que essa câmera é pesada, ele fica segurando. Você viu que eu sofro? A gente está verificando o vídeo de ontem pra ver se ficou legal, porque além de tudo que vocês estão vendo, só assistir e ver se está ok o vídeo leva meia hora. Então assim, tudo que vocês estão vendo aqui é totalmente, totalmente, totalmente natural. Não tem nenhum tempo de não ser natural. Sem roteiro nenhum e daqui a pouco eu vou pra uma palestra. Eu acabei de dar uma editadinha numa palestra que eu tenho sobre criação de oportunidades. E estou indo pro Jules. O Jules é um congresso de empresas juniores do mundo todo. São cerca de 4 mil pessoas, de 40 países nesse congresso. E eu vou palestrar lá. Ai, que peso aqui. Eu amanhã, estou pensando já em amanhã. Tem que criar várias aulas pra gente gravar no domingo. E preciso fazer um live mostrando pra galera no novo formato. Eu não parei pra fazer um live, sabe? Vai bombar. No fim agora sobrou pra nós o quê? Cuidar do Udi, cuidar da bolsa. Além de segurança, somos fotógrafos, somos videomakers. Eu vou ficar com a bolsa dela, né? É o jeito. É o jeito. O impulso da Bell. Impulso da Bell. Diretamente feito pra vocês. Música Música Eu vou lá, eu abraço, eu atendo, eu escuto. Eu gosto disso, sabe? Música É uma hora da agonia, porque são 9h20. Era por eu ter entrado na palestra às 8h e eu planejei certinho pra conseguir atender uma galera. Tipo, é um evento de entre 3 e 5 mil pessoas e eu tinha planejado bonitinho pra entrar na hora. E eu amo atender as pessoas, né? Então, tinha tipo, 2h pra ficar abraçando as 3 mil pessoas. Assim, o bacana é, quando você tem um tempo, mesmo tendo muita gente, você agiliza dentro desse tempo. Mas se te colocam um negócio paralelo e atrasa tipo, sei lá, 2h com só 30 pessoas do seu lado, você acaba na atenção só com essas 30 pessoas. E me dá agonia, porque assim, eu tô muito feliz de ter conhecido as 30 pessoas. Mas eu quero abraçar os 3 mil, eu não vou conseguir abraçar os 3 mil. Eu tô sem microfone e sem nada, eles pegam ali. Eu tô gravando vocês aqui. Eu tô gravando vocês aqui. Eu tô gravando vocês aqui. Olha isso aqui. Que doideira! Eu tô tentando aprender a fazer um vlog diário e vocês estão no vlog diário. Boa! Sob o que que todo mundo fazia? Teu telefone com o microfone e propriamente maçãs. Meu Deus, tem umfixim na cara aqui! É anatômica. Olha o Cauê da CE Consultoria, salvando! Beleza! Só vou dizer que não é a primeira vez que isso acontece. Falou, não volte. Isso também aconteceu quando eu estava aparecendo para todas as executivas do Mastercard Internacional em Buenos Aires. E caiu a luz da cidade inteira, inclusive fechou o aeroporto e eu fiquei presa lá uma semana. Ou seja, pode sempre ser pior. A galera escuta no fundo ou não, né? Isso foi um sim ou isso foi um não? Alô! Obrigado, Megafone Man! Vai ser escuro mesmo! A gente vai fazer uma dinâmica. Nossa, meu, eu lembro de umas coisas muito empagadas, que a gente foi lindo. Teve uma... Ai, eu vou ter que contar, já que a gente está nessa. Teve uma vez que ele expulsou para o Rock High, aquele parque de diversões, e acabou o uso do ônibus. E daí, meu, eu que posso, né? Ele fica com uns três anos de idade, agora eu estava descobrindo que dá para pegar o outro, alguma coisa assim, né? O Bruno e o Guilherme, eles são fotógrafos, não os jogadores. Mas a gente achou que tudo dá pra ficar 15 dias me seguindo, para a gente demonstrar o meu canal no YouTube. Depois vocês acessam, vocês acessam, vocês acessam o meu canal no YouTube, e ver os últimos quatro vídeos. Você vai ver o que os caras fizeram, tá? Então assim, vocês vão estar lá, se inscrevam no caderno do meu canal, vocês vão estar lá nesse vídeo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa! Galera, agora transforma toda essa vontade aí em ação. Trabalha bem tudo louco, tipo várias pessoas, que às vezes têm uma novidade na igreja, se matarem do trabalho da gente como efetivadas na igreja. Sabe de verdade? Já não estava com toda essa bairra aqui, um trabalho pesado. Tem que tomaraber! Tome né, tome! Tome! Tome, tome! Tome, tome, tomei! Vaieder, eu sinto um tempo. Então, Nizhu. Tome! E aí? Cara, que demais! Meu, que sem noção! Eu sou de Goiás, você já me respondeu no Instagram uma vez. O seu nome está em catalão porque eu comecei uma loucura para as pessoas comprarem o seu material, assistirem os seus cursos. E comecei uma loucura. Pessoal, Vebel, a minha federação está aqui hoje apaixonada por você porque eu levei o seu nome. Eu precisava contar para eles essa energia e mostrar obrigada mesmo. Obrigadão. E eu adoro Goiás, sério. Desculpa gente, eu sinto muito. Tá sudei! Não foi presa, relaxa. Eu tenho pessoal ali, se tu quiser. Pode liberar isso pra TV? Pode, pode. Gente, eu estou muito emocionada com a emoção dela. Porque é sensacional. É tipo, eu li todos os livros e... Sério, não, não, tem funções. Tudo bem? Prazer! Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo! Ó, coloca nos poucos fotos, cara, essa é a verdade. Obrigado pela palestra, você é demais da conta. Ah, obrigada, obrigada. Assisti aquele seu Descobrindo oportunidades e já entrei na faculdade com a ideia de usar tudo aquilo que você me assinou. É maravilhoso. Nossa, não acredito que eu estou te conhecendo. Tipo, eu baixei o livro e comecei a ler num voo. Eu tava indo pra Matriz, são dez horas de boa. E aí, dá pra ler o livro quase inteiro. Já tinha começado antes, mas eu acabei num voo, porque o livro é relativamente pequeno. E de lá, eu consegui entrar num processo de criação muito maneiro, porque eu saí com... No avião! E assim, até engraçado, eu não tô com vídeo aqui. Mas disso saiu um projeto que eu gravei um vídeo pra você, que no vídeo eu falo que um dia eu vou te mostrar o vídeo. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigada, obrigadão mesmo. Se você tá vendo esse canal e tem alguma história longa com mais, eu quero ver. Não guarda seu vídeo no banheiro do avião, conta pra mim. Essas viagens, tudo que você falou, tudo de superação, tudo de você. Ir atrás do que você quer e fazer o que você me espera pra você mesmo e não que o mundo me espera de você. Muito obrigado. Ah, cara, que demais. Ô, agora dá pra pensar, deixa a textura aí, hein? Cara, você é muito foda. E eu? 50 segundos. E... Muito bom, muito bom. É sério, cara, é paciência. Ele não sabe o quanto significa pra mim, de verdade. Se eu estiver no Brasil, vai estar num seriado que eu tô gravando em Floripa. Aqui é flip, super tipo. É, totalmente perdido, eu já tô. Obrigado pela inspiração, espero poder usar isso tudo e multiplicar. E eu extraí disso alguma coisa útil pra você agora, beleza? Valeu. Valeu, Felipe, valeu. Continua assim, hein? Valeu, cara. Tem um amigo de mim, que ela é super brasileira. Ela teve pra mandar um abraço. Vamos mandar. Eva Grupo! Tudo bem? Prazer, prazer. Roberto, a gente saiu do evento agora, aquela loucura. E o Roberto ajudou a organizar a evento durante um ano, tipo, veio aquela realização. E caiu nele a tarefa de levar a galera pra cima e pra baixo. Que fez com que ele perdesse grande parte da programação lá. E eu amo isso, porque assim, tipo, você pegar e fazer com amor aquilo que é o que mais brilha, beleza. Agora você pegar e fazer com um baita amor aquilo que faz parte do negócio, mas às vezes não é o que brilha mais, cara, isso que é o diferencial. Obrigado. Boa, boa, boa. Valeu. Além de tudo que vocês me vêm fazendo, se eu chego em casa e não tenho o que fazer, em casa que eu digo assim, no hotel de qualquer cidade, me dá agonia. Daí eu tava numa viagem em Nova Iorque, que eu fui lá com a galera dos Emirados Árabes, que não sai pra balar. E daí eu vi aquilo, cheguei em casa, cheguei lá umas 11 da noite, ferrei muito cedo. Ferrei muito cedo. E aí o que eu fiz? Fiz um snap e falei, tô afim de sair pra um karaokê. Eu adoro karaokê coreano. E daí eu perguntei, alguém pode vir? Vem comigo. Achando que ninguém ia vir. Tipo, no meu snap em Nova Iorque, 11 da noite, apareceram três malucas e parece que é a Flávia que começou tudo isso. Eu tava em casa trabalhando, editando foto no computador, falei, vamos ver os snaps. De repente eu vejo, eu já tava vendo que você tava em Nova Iorque e as minhas amigas estavam lá, que também seguem ela. Gente, não é possível, elas vão ter que se encontrar. Daí elas apareceram no meu hotel e a gente passou a noite no bendito karaokê. Olha quem chegou, a Chá tava no karaokê lá, coreano, comigo. Nova Iorque. Como que foi o processo de decisão de ver um snap? Brasileiros, tem alguém em Nova Iorque? Vamos para um karaokê coreano. A culpa foi da Flávia. A culpa foi da Flávia. A Flá entrou no curso criando oportunidades. Isso. Turma 4. Turma 4. Turma é legal, hein? Muito boa. Fala sério. Empreendedor que é empreendedor tem que ir ao campo. A campo, ao campo. Empreendedor que é empreendedor tem que ir a campo e descobrir o que você fez ou não fez, que marcou ou não marcou seus clientes. Então Flá, como que tá sendo aí o Criando Oportunidades? As aulas são super incentivadoras, assim, mas o incrível é a turma que se juntou. A galera é demais, né? A galera é muito legal, muito legal. O que mais marcou lá? Semana passada foi um dos momentos mais incríveis, acho que da minha vida inteira, assim. Sério, Flá? A gente tava no grupo do Whatsapp, tem uma menina que desde o começo, ela que juntou todo mundo no grupo, ela que faz tudo, ela ajuda todo mundo, ela fez a gente descobrir o que é Slack, o que é coisa que eu nem sabia que existia. E aí ela veio falar que ela não ia no presencial. E aí todo mundo, ah, não vai por quê e tal. Não, não vai rolar agora, tá muito cara passagem de Aracaju. Cara, na hora, na hora, começou, eu acho que foi a Dani que falou primeiro, ei, vamos juntar ponto aí da galera. Sério? De milha. Aí começou, vamos juntar ponto. Pelo Whatsapp isso? Pelo Whatsapp. Como é que a gente faz pra juntar ponto? Uma foi descobrir no Smiles, dava pra transferir, a outra no Multiplus. E a gente começou, daí eu falei, tá, vamos ver se vai ter promoção no fim de semana, a gente vai juntar e vai comprar. Só que ela, gente, não precisa, não precisa. Para com isso, vocês estão malucos, nem pensar. A Ana me chamou no privado e falou, cara, olha só, o que a gente vai gastar de transferência de ponto, a gente junta de dinheiro e compra passagem. Sim. A gente tá viajando. Vamos organizar a vaquinha, que daí todo mundo, quem não tem ponto pode ajudar também. Qual é essa questão de horas? 20 minutos. 20 minutos? 20 minutos levou. Aí eu comecei a montar um grupo separado, enquanto a Ana fazia uma vaquinha no vaquinha.com.br. Vamos resolver tudo e dar de presente. Enquanto eu tava chamando a galera pro grupo, a Emília foi lá e emitiu a volta de ponto do marido dela. Simplesmente. E o Itiro falava, a Emília vai comprar. Para, calma. E a volta antes da ida. E ela já tinha comprado a volta. Tá, agora falta a ida. Daí juntou uns 10 ali que a gente conseguiu chamar rapidinho. E em 20 minutos tinha passagem de ida e de volta. E vocês falaram pra ela? Sim, daí a gente já mandou pra ela o ticket, ela chorou a noite inteira. Ai, que fofa. Mas assim, é muito simples falando agora, mas foi tão incrível porque ninguém nunca viu ela pessoalmente. E isso é a vibe do curso, né? É a vibe do curso. Galera do CO4, vocês me emocionaram. Vocês me emocionaram. Eu tava esperando pra falar isso pra vocês. Eu queria que vocês aparecessem nesse videozinho aqui pra saber o quanto vocês me emocionaram nude. Eu não vejo a hora de te ver ao vivo. E, meu, eu falo, eu falo, eu falo meus tesouros. Minha família, meus funcionários e meus clientes. Tem tesouros melhores? São tesouros, cara. Já é uma e meia da manhã. Hora de dormir? Não. Hora de ir pra balada. Doc. chapters Forrest até o dia de novo. Descubração ficar T É o 4 e meia da manhã A gente tem uma reunião às oito, só pra vocês saberem Como assim, cara? Sai um cara do nada aqui agora São 4 e 1 da manhã Pra mim Se inscreva no canal, eu acho que 4 e meia